Olha, aqui a gente tá embaixo dos caras, mano, tem sua linha esticada, velho. Hã? Que direcção? Tem aquele lá. O pessoal fica falando isso na minha live. Fica. Eu nem sei o que que é o Nobru. É, então, os caras falaram que ele é um jogador da hora de Free Fire, né? Que joga pra caramba. Olha, tem um Pipinho ali que nem dá pra ver a linha dele, mano. É, acho que foi no 8? Não. Foi no 11. Aí, 1, né? Ele é do time do Conex, né? Caramba, eu cortei o cara ali parado. Aqui nós cortamos até ali, mano. E aí, mano? Beleza? Tranquilo? E aí, esse cara veio ou não? Tá ali, mano. Ah não, e o Junior tá ali, ó. Sai louco, mano. Já cortei vários aqui. O braço tá até doendo. Nossa, eu cortei o outro ali sem querer, velho. Vem com o outro carro aí. Não tô funcionando! Você tá ficando bem? Não tô funcionando! Ai sim! Olha aí, você tá pisando ali. Ah também. Ai sim! Deixou a linha morta, mano Desceu Derreteu o dele, né? É, ele derreteu Almoxão, vai Almoxão Almoxão Ah, poxa, a confusão, a confusão Nossa, me cortaram lá, nem sei que linha que foi que me cortou, mano Um monte de linha, mano Picota, 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 picota Ó os caras aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Aí sim, hein Ih, os caras vão picotar, estica ali, estica ali Estica ali Estica ali, ó Estica ali, estica ali Alright Corre pra trás, corre pra trás, corre pra trás O cara falou assim, corta na mão Não, ô хотите O cara falou assim, corta me a mão, ele falou assim Tá bom, mas depois me cortou na mão Cara daqui da frente, ó Ai, cara, mano É porque a gente não sabe qual pipa é qual, né mano Tava vindo, é uma pá de pipa, mano Obrigado.